Olha isso aqui Tá, então Na realidade tua roupa tá dentro disso aqui Pois então Olha, tô leu muito menos que tu Ah não, tem isso aqui Não, menina, não é pra lantir pra eles Ô mãe Vem ajudar Pega o nescal Vem nescalzão Você faz carinho o nescal, mãe? Chocolatado Olá, minhas amigas e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique e bacanizado Graças a Deus Palco do momento BC Gente, a gente fala que tá tudo chique e bacanizado Porque tem que falar Mas na verdade, olha a bagunça Pode sentar aqui, mãe, com o nescal Pronto, o coitado até mudou O nome é já Oi, né? Olha a espécie Ele não para Ele quer pegar a câmera É É tão esperto que é Mas assim Gente, olha A gente saiu correndo Pra tanta coisa Tanta coisa Comprei organizador pra mala Coisa que eu Eu nunca vi Eu vi Na verdade eu só soube que tinha isso aqui Porque eu vi a Sula Miranda Organizando a mala dela Que ela ia viajar Aí Que eu fui ver Que existe O tal de organizador Kit organizador De malas Seis peças Bem bacana, sabe? Assim Quer dizer Vamos ver como é que vai ficar, né? Eu vou tentar montar esse negócio aqui Eu escrevo pra Brunha, viu? Porque eu vou Apa, que ficou organizado Olha aqui É que assim, ó, gente É É É um Uma viagem Diferente, né? Nos voos Nacionais Não precisa disso tudo A gente carrega de qualquer Jeito Vai do jeito que dá Não precisa desse negócio Aqui, ó Tivemos que comprar Tudo fresquinho Pequenininho Tudo em miniatura Pra poder carregar as coisas Porque não passa É Aí aqui, ó Shampoo É condicionador É coisa Tudo coisa tem cabelo Tá certo? Vamos falar Ai, Luiz Vai pro hotel Hotel Realmente Hotel tem Só que não tem do gosto da gente É o que eles têm lá Pra A gente poder usar, né? E pro loiro O loiro, gente É o O Pra Pra manter Muito difícil Tem que usar alguns produtos bem diferenciados, sabe? Agora aqui Agora aqui Gente Esse kit organizador Ele é do maior pro menor Meu pai Eu achei que era tudo do mesmo tamanho, mãe Ai, Deus Vamos ver o que ele vai poder fazer aqui, ó Eu vou colocar primeiro o que a Barbie pediu Gente, comprei os vestidinhos aqui Tudinho Olha só Os pai inteiro Vou organizar Vou colocar aqui Ah, sobrou espaço, olha Show que bola Isso aqui é o da Barbie Que bacana Bem interessante Bem interessante Que não vai quase nada Pessoal Eu já tô com quase a metade do espaço da mala É só organizar mais um pouco Meu Deus A mala A gente não pode levar muita coisa Vai tentando Meu Deus Olha isso aqui Uma peça Tá Isso aqui é um look Pra um dia Coloca Aí Eu vou colocar outro look Pro outro dia Que é o pior pensado Eu vou colocar três Três looks num só Porque esse aqui é grande Bonita Esse aqui tem a não maior ou menor Tá Ó Eu já deixei tudo separado Três Quatro looks Meu Deus Quatro looks Vou deixar assim Tá melhor Já tá estourando Aham Nossa É bem legal Mas olha O negócio Aqui tem quatro looks Já deu quase os dez quilos Eu acho Quase que tá levando Um meia demais a roupa Gente, como é que faz agora? Eu não prestei muito bem atenção lá Eu vou ter que voltar Eu acho pra olhar na olhinha Porque, olha Aqui Eu coloquei já As peças íntimas Eu coloquei aqui Pro lado de dentro É Ele é um organizador que Que organiza Não Ai meu Deus Ele colocou muita roupa Muita roupa? Sim Só que olha Eu não sei mais Gente, isso aqui não dá dez quilos Não, não dá não Isso aqui é a mesma coisa que pegar Tem que pesar, gente Eu não peguei o negócio de pesar Mas a balança, né Não vai dar certo Olha, tô levando muito menos que tu Ah não, tem esse aqui Nem sei o que é Tá Então vamos tentar organizar isso aqui Olha a minha calça Que calça, mãe? A calça Eu vou levar só uma Vou ficar dez dias fora com a calça Meu Deus Você não pode Ai, é que a parte que eu vou deixar a minha meia? Minha única meia que eu tô levando Aham Não é a meia Põe aqui dentro, mãe Põe aqui dentro alguma coisa Mas eu tenho mais meia Você é homem Gente, isso que eu tô levando Tá aqui, ó Pronto Agora Agora esse aqui Agora a bala não fecha Pois é, eu preciso ter medo Isso daqui é a tua Tira as tuas Não, isso daqui é da Fab Esse aqui é o presente dela Meu Deus do céu Tá, o que que tem aqui, mãe? Hã? Aqui E ela vai levando um monte de coisa Não, agora deu Agora fechou Oi, oi Ó, é no que eu vou enfiar Ah, eu dei do que Era só tirar, mãe Não tá muito difícil Isso que foi comprado Organizadores E se não tivesse, então? Então não dá mal É do jeito Oi, meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom, mas não é o peso Porque a minha tem Não, a tua é mais leve Que a minha Porém, o tamanho é maior Mas vamos ver Qualquer coisa A gente descarta uma, né? Eu tenho que descartar tudo Não tem negócio Mãe, você tá igualzinho Aquele do Tilinga Tilinga Eu acho que é Tiringa Tiringa Uma coisa assim Não tem algo assim Muito assim Muito 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 Mas eu estou Estou estreando No espanhol Eu fiquei Não, mãe O carro fica para a noite Ai, meu Deus Graças a Deus Último assunto É Nossas bagagens Deu tudo certo, gente Até a chacha na porta E agora Lá vai lá E tem a pancinha Não, não, não Meu Deus E Tem que dar Não tem que dar calor É Tá frio Só que não corre A gente fica com calor Vamos Ele tá maluco Chica Ai, seu Chica Deixa eu fazer Ai, minha Nossa Cuidado Ai, graças a Deus Gente, então é isso aí Ó Agora tá merda Gente, agora Estamos indo Para São Paulo E a gente vai se ver Lá, hein Não percam Nossos próximos capítulos Ai, tá bom Que Deus abençoe a todos Muito obrigada E pela companhia E amanhã tem mais Ai, não percam Ai, nossa novelinha Da vida real Beijo, beijo Fiquem com Deus Ei 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 Gente Vem Tchau Vem